Oi Fabinho, beleza? Fizemos a primeira decolagem do dragão, que dia que é hoje galera? Fit, a pipa, esse dragão chinês veio de São Gonçalo, conseguimos montar, você é da onde? Do Rio? Do Rio aonde? Bangu. O cara de Bangu aqui ó, usando a gente, a pressão tá grande. Então fera, tu te prepara, que eu vou fazer as próximas pipas, tu vai ver o cabeção do meu dragão no ar. Agora eu já matei a jogada, já sei onde é que tá o problema, onde eu errei. Valeu ó, eu não vou descarregar a malinha, porque eu não tô aguentando puxar mesmo, tá cruel a coisa. Valeu hein, obrigado e Feliz Natal pra vocês aí no Rio, vou mandar hoje pro YouTube pra vocês aí ó. E me aguarda aí ó, segura aqui pra tu ver a pressãozinha ó.